Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto de Namite, nasceu em 13 de abril de 1954 em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Carlos era o terceiro filho do casal Seu José Maia e Dona Nilza. O garoto da Baixada Fluminense desde muito cedo começou a mostrar intimidade com a bola. Essa influência veio do pai que era um grande goleiro da Baixada. Além do seu José, o garoto apreciava o craque Jairzinho. Pertinho da casa de Carlos Roberto tinha um campo de futebol. Nessa época o pequeno já demonstrava que teria futuro no esporte. Infelizmente, no início dos anos 60, o garoto foi diagnosticado com um tumor na coxa esquerda. Durante três meses ele ficou em cima de uma cama. Algum tempo depois teve outro problema na mesma perna e teve que passar por cirurgias. Para os médicos seria muito difícil ele voltar a jogar bola. Mas Carlos Roberto, como um bom brasileiro, não desistiria nunca dos seus sonhos. Para a surpresa de muitos, algum tempo depois o jovem já estava jogando bola novamente. No início dos anos 70, conhecido pelo apelido de Calu, Roberto já brilhava nas categorias de base do Vasco. Na equipe juvenil ele chegou a ser campeão e vice-campeão no início dos anos 70. Depois de se destacar no juvenil, Roberto chamou a atenção do técnico da equipe principal do Vasco e ele acabou sendo escalado. A estreia do garoto Roberto, que na época tinha 17 anos, foi no início dos anos 70, no finalzinho do segundo tempo em um jogo do Vasco da Gama contra o Bahia. Mas o jovem começou a brilhar na equipe principal do Vasco depois de um jogo contra o Internacional no Maracanã. Roberto entrou no segundo tempo de jogo e marcou um belo gol de fora da área. No dia seguinte, a manchete do Jornal dos Esportes trazia na primeira página, Garoto Dinamite explodiu. A partir daí, Carlos Roberto passou a ser conhecido como Roberto Dinamite. Em cada partida ele ia se destacando. O craque acabou se tornando o jogador com mais jogos e mais gols na história do clube. Foram 708 gols em 1110 jogos. Ele também foi o maior artilheiro dos campeonatos brasileiro e carioca, além de ser o maior goleador do estádio de São Januário. O maior ídolo da história do Vasco conquistou com o clube um campeonato brasileiro e cinco campeonatos cariocas. Roberto Dinamite jogou pelo Barcelona na Espanha e teve passagem pela portuguesa e pelo campo grande no Brasil. Pela seleção brasileira, o atacante marcou 25 gols e foi o artilheiro no vice-campeonato do Brasil na Copa América de 1983. Roberto Dinamite disputou duas Copas do Mundo em 1978 e 1982. Com o passar dos anos e a perda da potência física, ele aprimorou ainda mais uma que já era de suas principais virtudes, as batidas de falta. Tornou-se um dos maiores cobradores do futebol nacional em todos os tempos. Já fora dos gramados, o ex-jogador seguiu carreira na política e foi presidente do clube de regatas Vasco da Gama. Em 2022, em comemoração aos 50 anos de sua estreia com a camisa do Vasco, ganhou uma estátua no gramado de São Januário. Roberto Dinamite, um dos principais jogadores da história do futebol, jamais será esquecido. Nos últimos anos de vida, Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino. Infelizmente, a lenda do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, não resistiu à grave doença e faleceu aos 68 anos, no dia 8 de janeiro de 2023. do Vasco da Gama. se inscreva no canal